Agora é tudo bom? Beleza? Mas, gente, hoje tem que ser rápido, tá bom? Porque, hoje, gente, eu vou sair... Não, hoje eu vou fazer um vídeo de Minecraft, episódio 6, tá bom? Mas, gente, antes de começar o vídeo, é... É... Dá um subscrito aí, dá um subscrito aí, inscreva-se aí, inscreva-se no canal, inscreva-se já, e clique no sininho também pra você ver todos os vídeos, galera. Dá um joinha, dá um like, dá um minhão de like, dá um like. Gente, na caixa do YouTube aí, dá passarinho aí, dá câmera aí, dá um like pro Facebook, meu hoje, tá, galera? E, galera, dá um joinha, dá um joinha, tá? Dá um joinha, dá um like, também manda um like, dá um like. Gente, vai pra YouTube aí, tá passando aí. E, vai, dá câmera aí. E dá um like pro Facebook, meu hoje, tá, galera? E, galera... E, galera, e me dá o desenho pra mim, dá o bonequinho, E, e dá o desenho pra mim, tá? Então, dá o livrão, tá bom? Porque eu não dei ou não. Então, é nóis, valeu! Episódio 6 Lição Brasileira, Cine e Vídeo Tá, agora eu vou terminar esse lixão aqui. Tá, vamos lá. Vou fazer. Tá bom, vamos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Não, ó. Só que eu comecei a ter uma depressão. Sim, isso é verdade. Calma, deixa eu comprar meus itens. Tá, já vou colocar. Então, vamos lá. Tá, já vou lá pegar. Não, já vou guardar meus itens. Que é, eu tô com água, eu tô com a mochinha. Então, vamos lá. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Ai! Desculpa, deixa eu poder se querer. Nossa, filha. Não, é mesmo? Ah, filha. É o mesmo que eu faço. Vou colocar uma porta. Não, é mesmo que eu faço. Não, não, não é mesmo que eu faço. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, eu vou colocar uma porta. Está, eu vou colocar. Então vamos por aqui Vou fazer E a corda Não Vamos lá aqui, o tamanho do estoque, o tamanho do estoque, o tamanho do dedo para o dente, o tamanho do retailers, o tamanho do estoque, o tamanho do estoque, mas o tamanho do estoque, Eita, isso te dá luxo. Isso também, isso também, isso também. Tá, agora, vou fazer aqui também. Tá. Tá, tá, tá. 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 Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá.